Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta aos nossos estudos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje nós vamos trabalhar com o artigo 142, onde nós vamos perceber uma das penalidades que são aplicadas, que podem ser aplicadas aos deputados estaduais, que no caso aqui falaremos sobre a censura e descobriremos que a censura ela pode ser verbal ou escrita. O artigo 142 vai nos clarear quando que vamos aplicar uma censura verbal, quando vamos aplicar uma censura escrita, tá bom? Convido vocês também a adquirir o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre toda a parte de legislação de interesse institucional que está disponível, o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Bom, nós sabemos que se houver descumprimento dos deveres, poderão ser aplicadas algumas sanções, né? E o artigo 142 traz uma delas, que é a censura, que pode ser verbal ou escrita. Quando que ela vai ser verbal? Primeiramente, a censura verbal, ela vai ser aplicada em sessão pelo presidente da Assembleia ou de comissão, no âmbito desta, ou por quem o substituir, quando não caiba penalidade mais grave. Ao deputado, que inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou aos preceitos do regimento interno. Dois, praticar atos que vão infringir a regra de boa conduta, as regras de boa conduta, nas dependências da Assembleia Legislativa. E três, quando perturbar a ordem das sessões da Assembleia ou das reuniões de comissão. Então, esta é a censura verbal, essas três situações. Inobservou os deveres, inobservou os preceitos do regimento interno, praticou atos que estão infringindo regras de boa conduta, ou está perturbando a ordem das sessões da Assembleia ou das reuniões de comissão. Já a censura escrita, ela vai ser imposta pela mesa diretora, se outra combinação mais grave não couber. Então, veja que a verbal é pelo presidente da Assembleia ou de comissão, e a escrita é pela mesa. Quando o deputado usar em discurso ou proposição de expressões que vão atentar ao decuro parlamentar, quando praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Assembleia, ou desacatar por atos e ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão e as respectivas presidências. Então, veja que aqui, diferentemente da censura verbal, nós temos uma maior gravidade, porque nós temos um discurso com expressões que vão atentar ao decuro. Nós temos aqui também a prática de ofensas físicas ou morais, seja por atos ou palavras. Então, veja que a censura escrita, ela, numa escala de gravidade, ela é um pouco maior do que a censura verbal. Tá bom? Este, então, pessoal, é o artigo 142. Muito tranquilo. Nós abordamos, então, o tema censura verbal e escrita. Tá certo? Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau! Tchau!